Relatório feito pelo TCM, o Tribunal de Contas do município de São Paulo questionou as metas previstas para a privatização da Sabesp. O repórter Helder Ferrari mostra que, além disso, o clima dentro da empresa é dos piores para os servidores. Todo esse processo de privatização da Sabesp é uma farsa e que pode conduzir a uma grande tragédia. Tragédia de pontas d'água altas, tragédia de dívidas elevadas com os municípios e tragédia de investimentos não feitos. A gente não quer isso. A gente quer, sim, o bem-estar da população. E é por isso que nós estamos lidando. Acesso à água e ao saneamento digno para todo mundo, mas não desse jeito que está sendo feito pelo governo do Estado. Esse depoimento é de Amaury Polak, diretor da Apul Sabesp, a Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp, e conselheiro do Ondas, o Observatório dos Direitos à Água e ao Saneamento. A viabilidade financeira de universalização do serviço da capital paulista até 2029 nessa privatização é questionada em documento do Tribunal de Contas do município de São Paulo. José Fagian, presidente do Sintaema, entende que muitas coisas precisam ser esclarecidas nesse processo. O governador começa dizendo que vai privatizar para poder baixar a tarifa, depois, quando a lei é aprovada, no dia seguinte, ele muda a narrativa e diz que não é que vai baixar a tarifa, mas é que vai subir menos do que subiria se não fosse privatizada. Então, uma série de coisas que são ditas, sem uma base concreta para a gente confirmar, isso gera uma incerteza do que acontecerá. O TCM de São Paulo também apontou um aspecto pouco explicado pelo governo paulista, o endividamento dos municípios ao final do contrato. O governo do estado está propondo estender os contratos até 2060 e, com isso, lá no final de 2060, poderá haver dívidas bilionárias para os municípios. A gente fez uma estimativa, no caso de São Paulo, que a dívida poderá chegar a alguns bilhões de reais em 2060. O seu valor é esse presente. Outro aspecto que demonstra a falta de transparência desse processo de privatização da Sabesp é a realização de apenas sete audiências públicas, sendo que a Sabesp atende 375 cidades. O problema é que essas sete audiências se baseiam no volume de 25 mil páginas que foram publicadas há 10 dias atrás. Então, é humanamente impossível analisar de maneira mínima para se ter condição de participar de uma audiência. Então, isso demonstra que o governo não quer debater coisa nenhuma com a população. Ele simplesmente faz essas sete audiências de maneira protocolar, que é cumprir um rito para criar um verniz de democracia, um verniz para dizer que está debatendo o assunto com a população, o que é uma grande mentira. Funcionários da Sabesp reclamam de falta de transparência por parte da direção da empresa e relatam um clima de intimidação desde o início do processo de privatização. Isso, o clima é muito ruim, muita incerteza. Os trabalhadores não sabem o que vai acontecer, diferente do que o presidente André Salcedo disse há algumas semanas em uma entrevista, que o diálogo que a direção da empresa está tendo com a corporação tem causado uma certa tranquilidade, que as pessoas já não têm medo da privatização ou o medo da privatização está desaparecendo. Isso não é verdade na prática. Então, o que a gente vê é muita incerteza, muita insegurança. Está sendo feito, sim, um trabalho deliberado de destruição interna dessa empresa, que é a maior das Américas, e que já teve um reconhecimento enorme por parte da população. Hoje, eles querem seguir aquela máxima, destruir para facilitar a justificativa de vender. Amém.